Eu tô loucona, eu tô no clima, eu tô chapada De jurupim, eu baile, tá pegando fogo e eu fico excitada Tô tarada, eu tô chapada, jogando, jogando a raba Eu sento e represento jogando na sua cara Tô tarada, eu tô Eu tô loucona, eu tô no clima, eu tô chapada De jurupim, eu baile, tá pegando fogo e eu fico excitada Tô tarada, eu tô chapada, jogando, jogando a raba Eu sento e represento jogando na sua cara Tô tarada, tô tarada, eu tô Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri